Fala pessoal, beleza? É pessoal, todo mundo já sabe aí né, Robinho foi aí né, condenado aos 9 anos de prisão, cara Aí como pouca gente sabe né, qual seria né, a fortuna aí que Robinho tem aí guardada, cara Bom, segunda matéria aqui né, Robinho tem aí né, uma fortuna avaliada em 100 milhões aí de reais, cara Realmente muito dinheiro aí cara, é bom mesmo que tem dinheiro, porque vai precisar muito desastre de dinheiro Porque ele foi condenado a 9 anos de prisão aí, pelo crime que ele cometeu né, lá na Itália em 2003 se não me engano Pessoal, curioso é que naquela época né, se ele fosse preso naquela época, se ele fosse pago os 9 anos Robinho no dia de hoje né, já estaria solto cara, ou seja, correu para não pagar o crime E agora vai ter que pagar do mesmo jeito cara, o tiro saiu pela culatra velho Realmente aí, muito triste né, ver o jogador aí né, o nível do Robinho Pela história que tem no futebol sendo preso aí, mas que negócio né Fez o crime, tem que pagar por ele cara, não importa quem seja, se é Robinho, se é Neymar, não importa quem seja Cometeu crime, tem que pagar por esse crime cara, não importa quem seja, se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é pardo, se é amarelo Tem que pagar pelo que fez cara, fala pessoal